Olá! Neste vídeo de exemplo, vamos mostrar como você entrar na área do aluno para fazer o seu curso. No e-mail que recebeu de sua matrícula, existe um link. Clique nele e o browser abrirá na página adequada. Clique em Login, caso a página de login não apareça. Nesta tela, você digitará o seu e-mail e senha. Os mesmos estão no e-mail que recebeu da matrícula do curso. Sendo a primeira vez que você está entrando no curso, preencha o seu perfil, caso não esteja preenchido. Clique em Salvar no botão verde localizado ao final desta tela. Na próxima tela, você tem descrito os termos de uso. Estes passos são só a primeira vez que entra. Agora estamos na tela inicial do ambiente. Na Dashboard, poderá verificar mensagens enviadas e matérias extras que foram enviadas para você. Neste caso, não há nada. Clique em Meus cursos para verificar o curso que você foi matriculado. Aqui pode aparecer mais de um curso caso esteja matriculado em mais de um curso. Neste caso, vamos acessar o curso Desenvolvedor de Games Completo. Observe que agora visualizamos todas as informações, incluindo todo o conteúdo desta trilha de aprendizagem. O ideal é fazer todo este conteúdo na sequência indicada. Clicando em Ativar, entramos neste conteúdo. Esta porcentagem indica o quanto fizemos do curso e este ícone mostra as informações do teste de certificação. Ativamos este conteúdo referente ao curso 3ds Max 2015 Fundamentos. Para saber como navegar no curso, assista pelo menos uma vez o vídeo Aprenda a Usar o Curso Online. Recomendamos fazer todo o curso antes de passar para a próxima etapa. Para sair deste conteúdo, clique em Meu curso. Como exemplo, vamos ativar a segunda etapa desta trilha de aprendizagem, que é o curso 3ds Max Cenários para Games 3D. Agora, visualizamos o conteúdo desta etapa, com toda a estrutura do curso. Vamos voltar para visualizar todas as etapas do curso Desenvolvedor de Games Completo. O item Minhas Certificações permite visualizar todas as informações dos testes de certificação, bem como o resultado e download do certificado. E para voltar à Dashboard, clique em Página Principal. Agora que sabe navegar, agradecemos o seu tempo e desejamos um excelente curso. Desenvolvedor de Aprenda a Usar o Curso.